O empresário Paulo Cupertino pediu transferência da penitenciária em que está preso. O pedido foi da Defensoria Pública de São Paulo, que representa Cupertino no caso. A defensoria alega que Cupertino corre risco e pode sofrer sequelas físicas e mental. Ele é acusado de ter matado o ator Rafael Miguel e os pais do ator em 2019. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O que é o Case Oeste? A Stanisla. Abaly.